Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Shapes 2 e vamos voltar aqui para o nosso processo, que é um processo, eu gostei desse negócio aqui, que é um processo dolorido, mas necessário, que é o processo de criação. Lembrando que se eu começar a utilizar esse tipo de módulo aqui, eu estou me preparando para o futuro, então, demais situações que eu já precise agora de um giro de 180 graus na peça, apesar que eu não marquei aqui que o giro é 180, mas é lateral, deixa eu marcar aqui que é lateral esse giro. Agora, editar, onde eu edito as configurações, não consigo editar agora, então eu tenho que mudar aqui já, então é o giro de 180, que vai pegar o lado direito e transformar em esquerdo, e isso aqui vazio. Certo, vou começar a usar isso aqui para identificar, então aqui eu ponho 180, ele vai sobrescrever, certinho. Eita, será que eu mudei o nome do... Peraí, ué, gravou aqui? Ah, gravou na pasta errada. Vem para cá, tem que tirar essa aqui, caramba, eu não consigo só... O nome é inválido, não consigo puxar para cá de volta? Vale ao mover. E onde eu deleto? Ah tá, tem que arrastar para a lixeira, aí beleza. Agora, esse aqui, como é que eu removo isso aqui da barra aqui de baixo, meu amigo? Ah, botão direito. Tá, e agora esse 180 vem para cá, para essa barra. Isso aqui vai para o saco, excluir, isso aqui vai para o saco, e isso aqui vai para o saco também. Certo, aqui ficam as plataformas aí dessa pasta, e aqui ficam as normais, pelo menos por enquanto. Talvez eu criei outra pasta aqui, para as normais. Normais. Salvar. Aí, beleza. Então, plataformas aqui, normais aqui, assim a gente vai dividindo, e cada vez vamos ter mais blueprints. Então, é... Deixa eu ver se ela ficou certa agora. Tá certa, é ela mesmo, ó. Ela mesmo. Então, ela faz um giro de 180, e ela transforma o lado direito no lado esquerdo. De qualquer maneira, ela vai fazer um giro de 180, né? Mas, vocês entenderam? Então, agora, aqui por baixo, eu já estou tirando quatro esteiras com esse aqui. Se eu quisesse dobrar, isso aqui eu conseguiria, porque eu estou deletando a outra metade, né? No caso, aqui sairiam oito esteiras, mas é que eu estou deletando a metade. Então, aqui nós temos, sim, uma junção, né? Agora, eu preciso fazer uma de empilhamento. Ó, então, levando em consideração que eu já tenho essa aqui de vide, se a gente aplicar ela em um redondo, eu consigo tirar a metade. Ó, o redondo aqui, ó. Vamos fazer, vamos fazer? Já vamos aplicar, já. Vamos botar para funcionar. Então, aqui o extrator. Vou pegar aqui, ó, que eu consigo pegar três, né? Aqui. E aqui. E aqui a gente usa este aqui, este aqui, este aqui. E aqui é a mesma coisa. Certo? Eu já tenho o redondo lá, mas provavelmente eu vou deletar todos esses que estão em volta, né? Para ficar livre a chegada. Eita, tem um disponível já aqui que faz o que eu preciso. É que eu não tenho ainda o giro de 90, né? Anti-horário, mas eu posso criar. Eu pego esse aqui e transformo ele, ó. Ahn, peraí. Cancela isso aqui. E eu já crio aqui o giro de 90. É, para a gente manter aqui o padrão. Vamos jogar ele para cima e entregar para ele. Bom, eu só preciso entregar quatro esteiras desses aqui. Eita. Coloquei o negócio errado. E, ó. Esta aqui, esta aqui e esta aqui. E aí nós vamos trabalhar só com o giro, né? Então, este aqui é um giro de 90 anti-horário. É, peraí, remove esse aqui. Cola. Este aqui de 180. Nesta posição. Certo? E nós vamos trocar toda essa área aqui por um giro anti-horário de 90. Assim. E assim. Vamos ver se funcionou. Esteirinha. Opa, faltou os extratores. Extrator para você. Extrator para você. Para você. E para você. Saída. Saída. E saída. Lá na ponta vai me dar exatamente o que eu preciso. Exatamente o que eu preciso. Então, vamos lá. Se eu puxar isso aqui para fora. Ah, tem que salvar isso aqui, né? E aí aqui é o mesmo padrão. Eu clico na plataforma. Salvar ela. Ela é... 90 anti-horário. Certo? Além do nome, vamos colocar a descrição aqui. Que é o anti-horário de 90. Ele vai transformar qualquer coisa que esteja em cima. Ele vai transformar, por exemplo, um desse, né? E um desse aqui, ó. Aí ele vai transformar isso nisso. E esse aqui não tem. E a pasta é plataformas. Então temos agora o giro anti-horário de 90. A gente vai copiando e colando. E vai mudando as plataformas. Gostei. Então para montar essa entrega de 12 mil agora. Eu preciso agora de uma plataforma que una as duas. Né? Eu preciso agora de uma... De montagem. Vamos manter aqui a orientação para o norte. Vamos fazer uma de montagem. Isso aqui é só para montar, né? Vou fazer ela grande. Porque ela vai ter duas áreas. Então ela vai trabalhar com a empilhadora. Ou com a empilhadora dobrada. Que tem um rate melhor. E essa aqui eu consigo trabalhar com quatro. Se a esteira entra aqui. Tá, mas aí eu não consigo usar o segundo andar, né? Essa aqui é para empilhar. E já tem que entrar certinho. O que sai por cima e o que sai por baixo. É, de qualquer maneira tem que ter as entradas. Embaixo. E em cima. Na verdade as entradas não importam muito. Porque elas podem vir de vários lugares, né? Mas o ideal é que seja padrão a entrada. É, aquela em específico eu vou ter que jogar ela para o segundo andar, né? Essa saída aqui eu vou ter que jogar ela para o segundo andar. Mas a princípio ela só gira. Depois a gente faz esses ajustes. Aqui, ó. Então vamos voltar aqui. Essa daqui. Bom, eu posso usar uma esteira só para a saída. São quatro dessas, né? Vou deixar mais um espaço. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um. É, tem que entrar pela frente aqui. E elas tem que... Não, tem que ser de lado. Tem que ser de lado. São quatro dessas, né? Então tem que ser assim, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Pelo meio aqui vai sair sempre igual. E montado. Então por aqui vai entrar o material. Então aqui é uma esteira. Pode ser a plataforma pequena, né? Porque aqui sempre vai montar. E o final vai ser quatro saídas. Vamos trocar. Uma empilhadora. Aqui. E aqui, ó. Vai corregar para cá. E vai sair o de cima por aqui. Então eu tenho que tomar cuidado. Hum, tem que ser... Acho que tem que ser a grande. Peraí. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. E um aqui. É. Aqui estamos falando de duas esteiras, né? Uma. Duas. Aqui uma vai por trás. Tá errado. Tá errado. Tem que puxar um para cima. Assim. Aí eu acho que dá para fazer isso aqui. Essa daqui vem por fora. Pula essas quatro. E ela entra aqui. E essa aqui. Vem por aqui. Pega essas daqui. Aí o resultado vai sair aqui pelo meio. Vou copiar isso aqui. Vou lá. Opa! Faltou a esteira de cima. Copia. Sobe um. Quatro. E aqui é o mesmo caminho. Aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Acho que é isso. Copia isso aqui tudo. Vou finalizar. Que aí já copia e já faz logo de uma vez, né? E a saída disso aqui eu não posso entrar nessa área aqui, né? Então do meio para cá nada pode ser acessado. Mas aqui está bem simples, né? As quatro aqui vão para o mesmo local. Quatro não. Duas, né? Peraí. Tá certo. Aqui processa quinze, né? Tá certo. Então quinze com quinze trinta. Quinze com quinze sessenta. E as duas vira quatro esteiras. É isso. É isso. É isso. Se não for também, meu amigo. Copia. Inverte. Gira. E cola. Peraí. Aqui. E cola. Tá certo, né? Tá certo. A gente só vai precisar mudar de local essa aqui. Deixa eu só salvar ela. Aí tem que botar mais para fora. Peraí. Aí. Salvar. Então ela é... Vou colocar aqui empilhamento. É... Oito para quatro, né? Vou começar a dar umas designações aqui que depois eu... Eu entendo. E quem tá assistindo vai entender também. Se depois mais pra frente a ver isso acontecer. Talvez depois eu mude ela de nome, mas... Vamos só mudar aqui o símbolo. Que é... Qual que é o símbolo da empilhadora? Aqui, ó. Empilhadora. E só. Oito entradas. Embaixo e em cima. E quatro saídas. Plataformas. Salvar. Só preciso colocá-la um pouco mais pra frente. E essa esteira aqui não vai ter mais... Porque não sai nada pro lado de cá. Vamos arrancar essa esteira aqui, ó. Arranca fora. E essa parte aqui de dentro eu vou arrancar tudo também. Tô entregando. Mano, eu vou arrancar tudo isso aqui. Vou arrancar. Porque eu vou mudar esse aqui também, ó. Então, arranca tudo. Pronto. Tá me atrapalhando. E aqui dentro... Também... Arranca tudo. Não tem mais nada entrando aqui. Eu quero livre o... A área do vórtice. E aqui, por enquanto... Pode deixar até aqui que eu ainda vou usar aquele ali. Tem algum outro que me... Resolve meu problema aí? De dois azulzinho? Já um em cima do outro? Esteja perto, né? Pelo visto, não. Não tem muita coisa colorida aqui em volta. Na verdade, não tem muita coisa colorida aqui em volta, não. É, mas eu já vi aqui nos marcos que... O próximo é fluido e pintura, né? Então, sim. Vai dar pra pintar. Então tá livre agora aqui. Vamos brincar agora aqui, ó. Então, eu preciso que esse cara aqui saia. E ele vai ter uma entrada lá de cima... Pra fazer a montagem com a empilhadora. Então, ele vai sair daqui. Podia fazer ele pra baixo aqui, né? Já que já tá montado certinho. Arrancar isso aqui tudo e fazer ele pra baixo. Aqui. Fazer assim, ó. Um, dois, três. Que aí, se eu fizer mais um... Já fica no esquema. Eu ia ter copiado antes, né? Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Volta, volta, volta. Volta. Copia esse aqui. Cola aqui. Ih, ele veio sem nada. Pera aí, que eu acho que eu tenho que... Copiar assim, ó. Pô, 219 custa. Pô, é caro? Aí eu não preciso passar as esteiras. Esse aqui sai fora. Um, dois, três. E aí, agora nós vamos colocar aqui o giro de... 90 graus. Que eu ainda não arrastei pra cá. 90 graus anti-horário. E o empilhamento, oito pra quatro. Aí. Hum, certo. Blueprint. É... Giro anti-horário. Ao contrário. Tem que ficar assim. Beleza, só que nesse caso específico... É... Eu acho que a gente precisa de uma plataforma... Que ela... Jogue tudo que tá embaixo pra cima. Que ela inverta. Acho que ela vai ser uma plataforma útil. Ela é uma plataforma comum, né? É... Vamos fazer ela no norte. Depois eu... Viro ela o contrário. É, pra não perder, né? A direção. Então, essa plataforma aqui... O que que ela vai fazer? Ela... Entra por aqui. Só que ela sai... No segundo andar. É isso que ela faz. Só isso. Eu acredito que vai ser útil. Talvez eu esteja errado. Pode ser, mas... Eu quero... Me precaver. Beleza. Então, essa plataforma aqui... Vamos salvar ela. Ela vai chamar... Ela é uma... Inversura. Debaixo. Pra cima. E ela vai na pasta de plataformas. Salvar. Certo? Agora vamos arrancar ela fora. Peraí que eu não arrastei ela pra área de blueprints. Inversura. Debaixo. Pra cima. Vamos ver se agora... Só não coloquei... Esqueci de colocar aqui. Mas tudo bem. Não, não tá tudo bem, não. Começou a fazer. Faz certo, Marcelo. O legal é que eu não tenho como editar as que já estão feitas. Ah! Clicar com o botão direito. Beleza. Então, ela vai ser... Debaixo. Pra cima. Ah lá. Legal. Tem bastante ícone pra gente brincar. E ela vai em plataformas. Aí. Só que ela ficou aqui embaixo, né? Aí, pô. Baixo pra cima. O jogo tá me avisando aqui que deu conflito. Com essas plataformas aqui. Resolvido. Que é isso, né? Agora vamos pegar ela aqui. E colocar aqui a inversora. Ela já está na configuração correta. Então é só a gente colocar aqui. E começa a vir tudo certinho já. Na configuração certa. Aqui ela vai virar superior. E aí ela vai juntar lá embaixo com esta aqui, ó. Então... Tem que ter um espacinho entre essas duas aqui. Aqui nós vamos usar a nossa empilhadora. Oito entradas pra quatro de saída. Ela vai ficar aqui. Certo? Aí aqui já vai a esteira normal. Virada pra lá. E essa outra esteira. Ela vem daqui. E ela encaixa junto com essa aqui, ó. Por cima. Dessa forma o nosso resultado... Ok, ok. Temos um problema aqui técnico. Coloquei no lugar errado. Peraí. Vamos desfazer. Eu vou gastar... Peraí. Mas é Ctrl Z, né? Aí pra eu pegar minhas blueprints de volta. É porque esta aqui está correta. A saída é por aqui, ó. Empilhadora vai aqui. Aí, certinho agora. A esteira vem pra cá. E a outra esteira... Aqui já tá certo, né? Já tá a invertidinha. Ela vem daqui pra cá. Certo? E o resultado aqui vai ser... Perfeito! Muito bueno aí, ó. Exatamente o que eu preciso. E aí, depois disso... Eu vou precisar de mais uma empilhadora. Né? Porque agora eu preciso fazer a metade do quadrado. Se eu cortar o quadrado no meio... Eu tenho uma de corte já. Que separa os dois lados. Então eu combino... E aí eu consigo puxar oito esteiras... Disso aqui. E aí eu precisaria de oito também. Do azul. Eu não tenho azul em volta aqui, né? Descolorido mais próximo. Ah, tem um azul aqui, ó. Ah, mas não dá. É muita coisa. É muita coisa. Ó, tem um azul aqui já na lateral também. Aqui, ó. Deveria ter uma ferramenta de busca, né? Apesar que eu não sei se tem. Se tivesse, seria perfeito. Conta pra mim a partir do vórtice, né? Onde é que tem essa forma. É, tem aqui, ó. Mas eu acho que não vai rolar. Vamos ver quanto dá de... De gasto aqui, ó. Eu tenho 274. Já deu 500 e cacetada. Para, Marcelo. Dá pra aumentar nessa quantidade. Tem as pesquisas aqui, ó. Nas tarefas. As recompensas dessas aqui são pontos de blueprint. Aqui, ó. Essas daqui me dão o limite de plataforma. Então, dá pra ir liberando com mais formas, mais plataformas. Mas, por enquanto, a gente tá focado no marco. Certo? Então, aqui, agora eu vou aplicar a mesma fórmula que eu apliquei aqui, ó. Então, eu copio isso aqui. É que lá tá intercalado, né? O azul. É, o azul tá intercalado aqui, Marcelo. Aí você vai ter que mudar o esquema. Ainda trabalhando com a orientação correta, nós precisamos de corte. Eu já tenho. Corte de visão. O que acontece se eu inverter esse aqui? Só ver o negócio aqui. É, ele só vai trocar o lado, né? A permutadora aqui só vai trocar o lado. E aí vai ficar na mesma. Tá, vamos usar o corte. Que vai separar as duas metades. Pera aí. E se eu cortar e misturar as diagonais? Vou puxar aqui pra trás. Vou só ver aqui se eu cortar e misturar. Não, tem que girar, né? Cortar, girar e misturar. É, ele vira diagonal. E ele vai inverter se eu inverter o giro. Então, vamos continuar com a ideia aqui, que é usar as blueprints. Então, primeiro, vamos fazer o corte. Pra separar. Ele entra aqui, certo? É, não tem o segundo andar ainda. Copiamos esse aqui. Pera aí, que assim ele não copia, né? Tem que ser assim. Igual eu fiz lá. Pera aí, eu já tenho feito já desse, né? Pera aí, Ctrl Z, que se não perde os pontos, Marcelo. Aí. Esse aqui, ó. Eu já tenho um saindo no segundo andar. Que é esse aqui, ó. Inclusive, eu já deveria até salvar ele. Vou só dar uma acertada aqui, ó. Né? Pros frescos de plantão. Aqui. Sobe aqui e entra aqui. Aí, certo? É... Salvar isso aqui, né? Extração superior. Pera aí. Segundo extração. Dois. Aí, o terceiro andar eu ponho três. Então, extração dois. E a outra eu salvo como extração um. Então, plataformas. Extração dois. É... Só extração. Só isso aqui. Salvar. E essa aqui. Extração um. E depois, quando eu tiver, eu faço a extração três. Extração um. Vai fora. E vai pra plataformas. Salvar. Tá. Vamos lá agora. Ver se funcionou. Hum... Vou colocar aqui mesmo. Junto esses três aqui nele. Sem problema. Com o meu livrinho de blueprints. Deixa eu colocar aqui no final. Extração um. E extração dois. São extração dois. Que vai ficar aqui, ó. Neste ponto. Aí, ela vai ficar em conjunto com esses três aqui. Um, dois, três. Certo? Certinho. E aí, a esteira dela... Vai subir nessa aqui. Assim. Aí, no final aqui, nós vamos ter o lado esquerdo... Azul. E aí, eu tenho que criar agora um misturador, né? Preciso criar um misturador. É claro que depois eu posso criar plataformas maiores que já façam várias ações ao mesmo tempo, né? Eu não quero ter que gastar pontos pra fazer isso. Mas deixa eu só puxar esse aqui pro lado. Eu quero fazer um teste. O norte é aqui, ó. Então, ele nessa configuração. Se eu cortar ele de novo... Não cortou, Marcelo. Você tem que girar ele antes. Então, eu preciso de uma plataforma de giro. Eu tenho o giro anti-horário. Se eu pegar essas duas metades e girar... E depois eu permutar da diagonal. Uma pra cada lado. Pra sobrar só o azulzinho aqui, ó. Na verdade, não, né? E se eu fizer o contrário? Elas vêm juntas. Eu dou um giro de 180. É, não tem como, porque não tem estrutura, acho, que espelha, né? Que inverte o lado. Aqui, realmente, é um giro. Um pro sentido horário, outro pro sentido anti-horário. Peraí que esse aqui tá errado. Assim, ó. Pra sobrar só os dois quadradinhos azul. É, eu preciso da pintura logo, hein? Se eu tivesse a pintura, já ia facilitar pra caramba. Porque eu vou criar uma plataforma só pra unir esses dois. Eu já tenho a plataforma que gira em um sentido. Só preciso inverter e salvar a próxima. Só ver aqui uma coisa. Vai sair uma pra cada lado, né? Acho que é sempre bom dar um espaço. Vou ficar colocando as plataformas juntas. Se não, porque depois se eu precisar puxar pra algum outro lugar, vai tá coladinha as plataformas. Vai parar de usar isso aqui, ó. Colado dessa forma. Vai vivendo e aprendendo, gente. Vamos lá. Mantendo o norte pro lado de lá. Eu já tenho uma aqui. Que é de giro anti-horário. 90. Eu posso pôr aqui. E ela... Beleza. Ela aceita 4. Aí eu colo ela do outro lado também e mudo o nome dela. Pera aí. Eu não sei se esse é o lado correto, né? Vou dar ctrl-z aqui. Bom, se o norte é pra lá, anti-horário vai fazer ele virar. E pra cá todos... Não. É no de baixo, então. Esse aqui é aqui, ó. Esse aqui é anti-horário. Vou colocar aqui só pra ver o resultado. Tá certo, né? Porque aí esse cara aqui, quando ele corta, ele arranca o lado oeste. Então tá certo. Então é isso. Ctrl-Z. Talvez dá um nozinho no cérebro, mas... Vou dar dois espaços aqui, ó. Dois espaços pra cá. E dois espaços pra cá. E aqui eu tenho que trocar da anti-horário pra horário, né? Troca todas. Troca todas. Eu acredito que é isso, tá? Você engata aqui. E você engata aqui. Lá no final, essa aqui. Considerando o norte pra cá, né? Vai me dar o branco na esquerda e o azul na direita. E essa aqui vai me dar o branco na esquerda e o azul na direita também, né? Ih, não girou? Ué, peraí. Como é que ela tá girando aqui? Coisa errada. Tá errado. O branco ficar na esquerda... Era anti-horário também. É, era a mesma coisa. Ué, de onde eu tirei que tinha que inverter? Bom, já deixei salvo. Vamos limpar aqui. Deixa eu ver. Agora tá certo. Os brancos ficaram na esquerda. Aí agora nós vamos puxar pra frente e fazer o corte. Eu tenho uma ferramenta já que parece com a de corte. Seria... Uau. Essa de corte é a grande, né? Essa é a divisora, na verdade. Não é corte. Não tenho de corte. Aqui eu preciso mudar esse daqui que tecnicamente não é um corte, né? É uma divisão. Bom, mas tá bom. Tá desenvolvendo bem. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu não vou ficar fazendo nada em off, não, tá? Vocês vão ver o desenvolvimento bruto aqui. Porque... Não sou... Não sou nenhum ninja, não, tá? Pra chegar aqui com... Fazendo tudo no próximo episódio. Como se, tipo, tivesse tudo na ponta da língua, tá? Eu não gravo esse tipo de vídeo, não. Finalizar o episódio por aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí